Seat of Zuldazar Olá, o que é o Tavis? Tô fechando nossos vídeos do patch 8.1 Que tá no PTR O pessoal vai concluindo Delta Magna Adoro usar palavras assim As coisas a gente vai ir assinando aqui pra vocês Como sempre tá no Red Vou deixar o link na descrição pra vocês verem Uma das Reds novas anunciadas foi Seat of Zuldazar O nome não é final, eu já não tenho certeza Vai ser esse nome Assim como foi esse de Vogelmar Então talvez não seja muito bom pelo mesmo nome Mas em Hoje uma aliança vai atacar Zuldazar E aqui nós temos os Reds Que a total aliança com a Horda vai conseguir E vocês devem estar pensando Mas se a aliança vai atacar Zuldazar, o que a Horda vai fazer? A Horda vai defender Vai ser muito legal porque Nem todos os boss vão ser iguais A aliança vai subir, a pirâmide atacando E a Horda vai vir pelo lado contrário Vai começar lá de baixo também Mas do outro lado, subir e descer Até o portal de aliança 8 Tecnicamente enfrentando a Gemma Num boss final No mar Tudo bem Então esse aqui é o set A gente não tem todos os 700 Obviamente O set close É bem de ouço assim Bem boa sunday Boa sunday Boa sunday Acho que é boa sunday Isso Lua da Morte Bem legal Não sei ainda Tem 4 variações de cores E só tem 3 dificuldades Então não sei qual vai pro final Como sempre também Tamp ETX Eles podem mudar isso Até o Sair no live Mas ficou bem legal Acho que Cloth Principalmente o Rarlok Estou acostumado com Ter umas coisas saindo daqui Umas caveiras no Lombreira Mas ficou bem legal Eu gostei Cloth mítico Bem legal também Aqui está totalmente bom sunday É o shoulder dele Basicamente Esses efeitos brilhantes Também Estão muito da hora A luva Estão muito da hora O pés Com 3 ossos Como se fossem dedos Muito bom Não não sabe qual vai ser a variação Que vai chegar no Produto final Que cor Set Leather Bem legal também Gostei muito dessa parte da caveira aqui sempre Tem gosto pra caramba nisso Eles podem muito bem fazer a versão azul pra aliança e a versão vermelha pra hora da casa Eles queiram distinguir Já que a gente vai fazer uma raid Diferente Tecnicamente Com mais uma certeza hein Bem legal esse set Leather A versão 20k é incrível Não brilha tanto Não brilha tanto quanto a versão Cloth mesmo Brilha suficiente Tem muito mais osso O olho está brilhando Bem legal E ai você pensa A Cloth foi muito boa A Leather é muito boa A meia vai ser incrível Né? Não Então né Essa veio pra ser mais do mesmo Cara pode ser que você goste muito dela Pode ser que você dê ela Pra mim Pelo que eu vi Muita gente falando Ela é mais do mesmo Não é tão legal quanto as outras Coisas Deixei a sua opinião O que você acha Você gostou ou não dela? Não é feia Mas Podia ser o melhor E eu vou admitir A versão mítica Não ajuda muito O brilha também não é muito Não muda muitas coisas Talvez seja um pouco a rede Mas também não é uma das coisas Mas tem que você comparar Ele só ganha para os espetar mais pra cima E o shoulder brilha Um pouco mais Infelizmente nós não temos plate ainda Acaba no meio Tem que sair outra pra vocês Então é isso Só queria mostrar as armaduras da nova raid Vai ter uma segunda raid ainda Estilo foi Trial of Valor Que tinha o O Odin e a Healia e tal Isso é dois boss Vai se passar embaixo do Shrine of Storm Lá em Storm Song Valley Acho que é isso Então se quiser alguma coisa disso Eu quero fazer isso também Então Espero que você tenha gostado Muito obrigado Até a próxima